Olá meu pessoal, hoje eu estou com o Aitui, aqui na rua, aqui é o Vitor que está aparecendo e a gente está noção do vídeo de peixe. Aquele o nome chama peixe cirurgião pateiro, só se tocar em cima dele você se coita. Então, agora o pai que vai falar. Olá meus amigos do canal Minipomar Brasil, hoje é um dia diferente. Como nós somos amantes das plantas, hoje a gente veio em um dos maiores aquários aqui da cidade de Joinville. Pessoas que realmente amam e cuidam dos animais marinhos aí pessoal. Hoje eu trago para vocês algumas espécies que são muito conhecidas, muito populares no cinema. Vou mostrar para vocês aqui a Dolly primeira, e a gente vai seguir aqui mostrando outras para vocês. Olha só, aí aqui, esse enorme aquário aqui, a gente tem alguns personagens aí, aqui a gente tem o peixe palhaço, que é muito raro, o preto, bem como o tradicional, que é um bicho também, que é o... E o bicho ligado da gente lá, né? Olha aí, muito lindo pessoal. Esses peixinhos exóticos estão disponíveis aí, vou deixar na descrição o telefone do local. E caso você curta aí a área de aquários, você pode vim adquirir a sua espécie aí nesse lugar. É uma loja incrível, eles têm uma grande variedade de produtos, olha só, alimentação, acessórios, olha só. Peixes muito lindos, estranhos, olha que lindo esse aqui, essa espécie aqui, olha só pessoal, muito bacana. E aí com certeza você vai sair daqui com... Vem fazer uma visita para trazer a sua família um passeio diferente, tá? Para você escolher, tem um dia diferente. Olha só que lindo esse aqui, só não sei o nome dos peixes, tá? É certo que eles dão ali que eu vou dizer para vocês. Deixa eu mostrar mais algum outro jeito que vocês poderem ver. A gente tem aqui também uma espécie lindíssima, que é um tipo um neon. Olha, eu vou dar uma paradinha aqui, para vocês poderem ver. Lindo, né pessoal? Lindo, né pessoal? Como vocês podem ver, eu já tinha feito um vídeo antes sobre os peixinhos, eu gosto muito de peixe, tá? Aqui tem um peixe também que é o peixe beta, à sua disposição. Como eu falei, eles têm várias opções, olha, de peixinhos. Isso aqui acaba sendo uma terapia no seu dia a dia. Olha só isso aqui pessoal, que maravilha. Olha. Uma terapia é você ficar assistindo esses peixinhos aí, se desenvolverem. Pingou, não tem nada? Um acessório. Vamos lá? Agora, enorme de peixes, variedades, alimentos, material decorativo, para você poder ter seu peixinho. Olha só. Peixinho de água está amassado. Ah, mas agora a gente vai consultar aqui. Aqui tem mais alguns acessórios, aquários. Olha só que lindíssimo isso aqui. Aqui tem mais um peixinho. Palhaço. Esse aqui já é um pouquinho maior. Olha que gracinha, que lindo. Assim como o peixinho é maravilhoso, as algas também, verdadeiras, são maravilhosas. A gente pode ver aqui, olha, como é bacana participar desse... Vem conhecer, eu vou deixar o endereço, vou deixar o telefone para vocês virem conhecer essa loja maravilhosa aqui de Joinville. Trabalha com peixes, exóticos. E é muito interessante. Hoje eu praticamente ganhei o dia, vim com a minha família. E está sendo muito bom. Se você gostou do vídeo, já curte aí, já deixa o like. Se inscreva no canal. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho também. Olha só. São os peixinhos já maiores. Para quem gosta desse tipo de diversão de hobby, é maravilhoso você ver isso aqui. É tímido, pai, é tímido, pai. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Esse aqui é só um peixe tímido, pai. Esse aqui é só um peixe tímido, pai. Esse aqui é só um peixe tímido. Peixe tímido? Vamos ver esse peixe tímido aqui. Onde ele está? Aqui. Olha só, aqui o Arthur me chamou para mostrar mais alguns peixinhos. Eles estão realmente correndo ali. É tímido. Olha só que legal. Esse peixe tímido. Esse é o clima de sermão e encabidado. Então é isso aí, meus queridos amigos do canal Encomar. E um grande abraço.